E eu vos apresento o novo namorado da crush do Renato. Um cara de mais de 2 metros de altura, calçando 50 e também com mais de 40 centímetros de mão. E olha, pode vir o grande capetinha que armou esse plano. E aí, galera? Dá um passeio só pra lá? Meu Deus do céu, é o seguinte, galera. Eu não sou o Renato Garcia, mas eu tenho o Gene. E se a trolagem pega fogo, eu voltei do passado pro Renato. Porque no passado ele fez comigo. É verdade, eu tava junto lá. Mano, começamos esse vídeo pro Renato porque eu quero dar esse gosto pra ele. Porque pra quem não sabe, quando tinha essa história de Danã, o Renato chegou, contratou um homem, meu filho, do seu tamanho. Eu vi. Pra fingir que era meu namorado, na época. E assim... Chegando, gente. Agora o Renato tá muito de lero-lero, tá muito de bibi-bibi com Carol. Tem que acabar mesmo com ela, Dani. Não, essas meninas, interesseiras. Ó, desculpa, eu não estou com ciúmes. Eu só simplesmente quero defender meu irmão. Não acha certo que a gente tem que defender a família? Tem que proteger, tem que proteger. Então, assim, eu não conheço essas meninas. Eu não sei, né, a índole. Eu tô até conversando com a Carol. A gente saiu pra jantar e tudo mais. Eu conheci ela, mas assim, eu não estou preparada pra isso. E hoje eu vou acabar com esse relacionamento. Por quê? Te chamei aqui. Vai chegar você e a Carol, de mandada. Você vai fingir que é namorado dela. Você vai chegando e mantendo o banco, assim, ó. Aí você pode falar grosso com o Renato. Não precisa falar grosso, ele fala grosso. Senão eu... E assim, você chama a Carol lá? Chama. E a tadinha, ela tá toda bobinha, achando que o Renato vai amar a pegadinha. Brunos. Eu acho que o Renato vai ficar bravo. Só que na hora que ele vê o Barbosa, não tem como ficar bravo. Não. Ele vai ficar com medo. É, ele não vai pra cima dele. Não, não vai. Mano, você pode gritar. Mano, olha a cama. A cama tem que ficar empinada. Chegou a desgraçada. Chegou. Olha, rapaz. Ó, eu já tinha conversado com você, né? Que assim, pra quem, né, postei um vídeo no meu canal, né, falando... O Renato, ele adora essas piadas. Ele adora essas brincadeiras. Sim, ele é muito brincalhão. Ele gosta muito. Então, assim, a gente fazer isso com ele, ele vai amar. Eu acho também. Isso vai aproximar vocês, porque ele vai falar da galera. É. E ele vai falar, ah, eu sabia que era zoeira, conheço ela e tal. Da sua índole. Exatamente. Então, assim, vai ser muito legal você acabando de chegar. Porque, pra quem não sabe, elas estavam no desafio. Então, faz tempo que eles não se viam. Vocês não estavam conversando, não, né? Nem por Instagram. Nem por Instagram. Eu vi que estava sendo muito com a minha mãe, um negócio assim, mas... É, mas fica a gente se aproximar, né? Enfim, então, vocês vão chegar de mão dadas, já avisando aqui. Casado, tem filhas. Ele já falou com a esposa, viu? Tá? É. É só pra brincar. É profissionalmente. Então, vocês vão chegar assim, aí você fala. Ah, Renato, eu tô de namorada, você não me quis. Pode falar isso, porque aí você vai atiçar o negócio dele. Se quiser, do bote lá, vou falar. Isso. Manda no queito. O Renato adora essas coisas. Tá. Tá, então, a gente, assim... Cara, vai aproximar muito vocês, Thiago. Não, eu... Você acha? Meu Deus, o Renato ama isso. Por que ele me trouxe? Porque eu sou da zoeira. E vocês são da zoeira, ó. Ah, então... Você entendeu? Então, tô indo no caminho certo. É, então, vamos preparar as coisas aqui. Você quer avisar o Renato? Eu aviso. Ó, segura, segura aqui. Barbosa, vamos deixar o bocão mais louco. Você vai chegar lá, aí vai apresentar como namorada, aí você vai falar assim... Quem que é o Renato? Que fica dando em cima de você, amor? E aí, vamos cair na porrada agora, eu e você? Fala isso pra ele, entendeu? Vamos cair na porrada agora, eu e você? É isso, fala isso, mano. Ele vai afinar, Thiago. Não, ele vai adorar. Você sabe que o Renato é da brincadeira? É isso, é. Então, eu vou lá embaixo e vou falar assim, mano, parece que a Carol afilou com o namorado aí. Vou filmar isso com a gente. Tá, ó, tá, ó. Leva essa câmera. Não, eu vou pegar outra, daí se desce com essa... Então tá. Mas já desce, tipo, conta um minuto e já desce. Ai, Jesus. Então assim, vocês estão preparados? Não, não. Não, vai ser legal, o Renato adora essas coisas. Tá bom? Ó, mas vocês têm que fingir que vocês... Tá bom. Vocês se gostam, tá? Tá bom? Gente, eu perdi o tacão. Vai lá que a gente tá esperando. Boto, você pode tacar sal, tá? Fechou, não, é comigo. Eu vou botar um foguinho só, mas ele adora essas coisas. É, vai ser legal. Ele não gosta de fazer isso, né? Jogar pimenta, ele não joga, ele gosta. Ô, Rê, pode falar aí rapidinho? Viado, você não tá ligado. Ah, Kavik chegou com um namorado aí lá na frente, um cara. Ela falou que era o namorado dela e tal. Seu cu. Juro, mano. Coitado, você sabe do cara que eu arrebento, cara, de verdade mesmo, viu? Ela tá de brincadeira com a minha cara? Não, é porque, tipo assim, ela entrar com o namorado na sua casa é foda, né? Coitado, eu arrebento, cara, de verdade mesmo. Arrebento. Você, mano. Arrebento. Ah, não, ajuda. Mas ele tá sozinho ou tá aí mais, cara? Ah? Tá só ele? Não, tá só o cara. Eu tava conversando com ela. Ela falou que não tava falando nada. A gente até se beijou. Ela falou que você não fez nada com você e nem tava conversando com o senhor Adesaro. Ela chegou com o namorado. Ela tá viajando. Ela perguntou se o namorado dela pode ficar aqui enquanto tá rolando esse desafio. Não, não pode não. Se o cara vinha aqui e vai arrumar a treta comigo, de verdade. Sério, mano? É bem apelido. Só vem, eu preciso de um cameraman. E agora você não pode atrapalhar mais? Ah. Só vem aqui. Não dá pra não atrapalhar mais o quê? Mano, sabia que a Carol tá de namorado novo? Não tô sabendo nada. Não, vem aqui conhecer ele. Eu preciso que você seja o meu cameraman. Não, eu não quero nem graça. Não, então, eu só preciso que você segura. Vem aqui, galera. Vem, vem aqui, vem aqui, vem. Caramba, meu Deus do céu. Vem, vem. Vamos preparar o pessoal que eu quero ver a cara. Viu, Adesaro? Tem uma questão de respeito aqui, né? Mas é verdade. Não é uma porta de respeito comigo. Quero ver ele bater no cara. Bora lá. Vamos, vai segurar a mão. Vem, vem. Nós dois chamamos uma criança. Pode vir, galera. Vem. O Renato vai amar conhecer vocês. Vai ser legal. Ei, 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 ei. Renato. O cara tá desse ano, hein? Oi, Renato. Aí, ó. Vocês querem brigar? Valeu, meu Deus do céu. Oi, Renato. Vai, meu filho. Vai lá, velho. Tá aí? Não, viado. Olha, velho. Mano, eu... Você tá de conversinha afiada aí com ela aí, cara? Calma, calma. Ó, eu... Ih, você que tá de conversinha afiada aí com ela aí? Calma, calma. Calma, calma. Você não falou que podia ter quem quiser, que não podia ser quem for, que não tá nem aí, não? Calma aí. Calma aí. O Renato, o seu Renato, o Vídeo. Vai, cagão. Cagão. Na verdade, eu tô com... Essa é minha namorada. Ah, cagão. Essa é minha namorada. Com conversinha afiada. Alvin Dizio com o nome nas PC. Calma aí, calma aí. Deixa eu tomar ideia. Calma aí, calma aí. 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 Eu tô com câmera man. Calma aí. 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 Peraí. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Mas acabe... Não tá entendendo nada. Calma aí. Acabique nem aguenta. Acabique... Acabique nem aguenta. Acabique falou que começou a namorar ele e que queria te apresentar, já que você seguiu em frente... Só que ele viu mensagem sua com ela. Não, mas eu achei que... Bate nele, Renato! Bate nele! E ela te falou que tava com alguém. E mesmo assim você continua insistindo, cara. Não, não, não tô. Eu insisti o seguinte. Mas é claro... Ó, de verdade. Bate nele, Renato! De verdade. Renato, chama... Mas é a Carol do bote, é a Carol do bote. A gente vai ajudar, irmão. Não, não, é sério. Ó, bom, 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 bom. E aí, como que não vai resolver isso aí? Vai, cara. Como que não vai resolver isso aí? Calma aí. Como que não vai resolver isso aí, cara? Calma. Como que não vai resolver isso aí? Renato, fodeu. Ó, minha namorada, né? Agora não tem ninguém pra te ajudar. Calma aí, ó. Vamos entrar no consenso? Bate nele, Renato. Bate nele. Bate nele. Vamos entrar no consenso? Qual é o consenso? Peraí, peraí. Ô, Camille. Ah, cuida com a namorada. Ela falou que era solteira pra mim. Mentira, mentira. Tá bom, mas ela falou. Mentira que ela falou. Você não sabe a mulher que tem do seu lado, então. Calma aí. Ó, ajuda aí, ó. Ajuda ele. É isso. Que negócio? Tamanho não é documento, não. Assim, isso, Renato. Ó, ó, vamos resolver o quê? Vamos resolver isso aí. Vamos resolver, então. Não vou afinar pra você, não. Briga, 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 briga. Ó, mas é o seguinte, ó. Bate nele, Renato. Pra não dar briga, tá tudo certo. Eu vou vazar. É bom mesmo. Você mora aqui. É. Não, você mora aqui. Você mora aqui, Renato. Você mora aqui, Renato. Vaza, então. Vaza, então. Vaza, então. Vaza, então. Eu não vou afinar pra você, não, maluco. Você quer tirar uma? Não, não é. Cadê a piscina? Dá arma aí que eu me resolvo. Ficou lá em cima, Renato. Não tô com ela. Não, não tô com ela, não, Renato. Eu dou um tiro na sua perna, rapaz. Manda ver. É, ela tá vendo. Manda ver. Pera aí, ó. Vamos resolver o babu, então? De verdade. Desculpa, eu achei que ela era solteira, e agora eu não acho mais. Tá bem casado. Você não vai bater nele que não tem homem pra ti? Bate no cara de uma vez que eu quero ver, fi. Você falou que ele ia inventar com ele. Ele falou. Ele falou. Ele falou. Ele falou isso. Pronto. Eu falei não. Ó, mano, o maior respeito. Fica mandando mensagem no Instagram que eu sei, ele fala pra mim. Se eu pegar uma mensagem, que é coisa sua, cara. Não precisa pregar com ele. Tem eu ainda. Calma. Tem um monte aí, que é com graça, como é dos outros, cara. É, ele acha que é shake. Bate nele, porra. Pera aí. Então você tá seguindo um novo relacionamento. O Renato já falou que não vai mais conversar. Você deixou ela, então? Eu não acredito. Eu te confundir. Tá tudo certo. Não, eu vou ser sincero. Eu vou tomar cuidado no que eu falo, tá? Não é guerra. Homem. A gente tava voltando a se falar no desafio. Não, 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 não. Boquinha. No desafio. Você falou pra mim, não tava falando. A gente deu um selinho. Hã? E a gente nunca mais conversou. Ele beijou dela, bote nele. Selinho é traição. Selinho é traição. É. Você tava com ela no desafio? Tava, tava. Mas, Renato, ontem vocês saíram à noite, vocês dois. Que história é essa? E que história é essa de mim? Eu não saio agora. Tô, 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 Tô. E que história é essa de mim, Selinho? Calma, Renato. Calma, Renato. Calma, Renato. Um homem desse tamanho? Um. Que história é essa? Fala aí agora. Eu tô sem argumento. Não, ó. E falou que eu saí com ela ontem à noite? Ó, a Feiruz e a Carol é prova-liva. Tava mandando recadinho. E a Mandinha. Bem queima. Eu não tava com vocês aqui de noite comendo sushi? Não, não. Eu não saí com essa nabizgóia. Não. É verdade. Não! Ah, meu Deus do céu! Pega. Sai, Sky. Sai, Sky. Sai, Sky. Sai, Sky. Sai, Sky. Pega Sky, velho. Pega Sky. Pega Sky. Pega Sky. Pega Sky. Pega Sky. Pega Sky. Sky. Solta aí, irmão. Solta aí. Solta aí, irmão. Solta aí, irmão. Já deu, já, velho. Já deu. Ela já surgiu, irmão. Ela ganhou. Dá arma! Dá arma! Dá arma, viado. Chega, gente. Nossa! Já é feito. Calma, calma. O que você fez? Não, Dori. Chega. Não, gente. Eu vou acabar com tudo. Isso foi tudo armação. Não é verdade. Mentira. Não é verdade. Você já deixou ele fazer isso. Eu pedi a arma pro Jota, viado. Por isso que a gente não foi pra cima, porque a gente já sabia que era. Gente, não sai daí. 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 Não, Renata. A gente só não foi pra cima porque a cavica a gente já sabia. É, a gente já sabia já. A gente já sabia. Aqui o cara é grande. Não, aqui é grande. Gente, não. Coitada, olha. Ela é grande, mas nós é ruim. Ela tá com o coração. Você é grande. Você é grande. Renata, você ainda vai ouvir ela. Você ainda vai ouvir ela. Você é coisa disso. Não, a Tônica fez eu fazer isso, Renata. Por que a gente fez isso? Foi a Tônica. E ela concordou. E ela concordou. É uma trollagem. Eu perdi a voz. É uma trollagem? Não. Não é. É sim, Renata. É uma trollagem. Não é. Aquele monstro não é seu namorado. É sim. O cara não disse que vai te defender. Nem cabe? Eu fiquei com o senhor. Renata, não. Ah, não. Renata, não. Renata, não. Foi sábado. Tô rasgado. Traíra! 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 Senta aí. Senta aí. Renata, não merecia. Tadinho dele. O que vocês fizeram com o meu homem? Ele é com o Renata. Acabou com o homem. Foi demais, né? Foi. É o seguinte. Eu não vi um amigo do Renata defender. Não, eu tava defendendo. Olha, já vem a camiseta do menino. Eu não quero te ver nunca mais, menino. Cavica, acabou. Pra sempre. Meninas. Você tem certeza? Eu tô disponível, viu? É! Não sai essa vingadinha. Tem uma quadra. Viu que certeza? Olha aí! É da sopa! Eu tinha o machão, agora eu não tenho mais. Gente, isso que nem... Sai daí, ô barra! Essa laranga, meu irmão! Ô, meu irmão sabe eu estar sozinho. Senta daí. Vai jogar videogame. Renata. Ó, vamos lá. Mano, te mataram. Viada, eu não quero mais saber da camiseta. Não dá mais na vida, viada. Ali é propósito. No início, achei que era brincadeira. Depois, viada, ele me pegou forte, viada. Doeu. Vai lá em cima, caramba. Vai cuidar dele. É que ele tem que tomar um banho. Eu quero uma mulher casada pra cuidar do meu irmão. Oxe, como assim? Hã? Não, porque aí eu tenho que me... Vai descansar lá. Pode ir. Mano. Preciso de cuidado disso aí. Não, cuidado com nada, mano. Ih, vai cuidar dele. Ela pegou pra cuidar dele. Ó, garanhão. Ai, Barbosa. Ai, garanhão. Essas meninas é mó barangas, gente. Nossa, gente. A Zambotti tá aproveitando a situação. Eu vou, eu vou. Pô, mano, ele não acreditou que era brincadeira. Dani, você... Não, depois eu converso com ele. Você foi demais. Não, ele gostou. Não, ele tava rindo. Agora acabou, Dani. Não, ele tava rindo. Não, ele tava rindo. Dani, ela tava chorando, as meninas já tava levando. Mas ele gosta? Ele não gosta dessas brincadeiras? Mano, mas... Olha, ele moiu até eu. Jota, desculpa. Olha isso, Dani. Ela tá chorando. Olha aquilo lá. Mostra lá. Olha isso. Nunca mais vai falar comigo, Dani. Não, deixa comigo. Essas meninas é mó... Ó, meu filho. Ô, Dani, mas podia ter sido anão e não um homem desse tamanho. Meu filho, você... Você levou a sério, né? Você é um puta. Senão ele queria matar o Renato, velho. Desculpa. Ó, bem rapidinho. Deixa eu falar com você. Ó, seguinte. Se o Renato perguntar, você mantém a história, tá? Eu vou te mandar aquele Pix na sua conta e não esquece o assunto. Filé, filé. Fechou? Você deixa. Não, agora eu vou pagar o Pix e deixa o Renato. A gente conseguiu fazer. Eu acho que o Renato não falta. Deixa ele acreditar. É, o Renato não falta, não. Deixa o bagulho lascar. Então é isso. Agora eu tenho que ficar de olho nas outras meninas. Mas a nossa missão... É, eu acho que vocês vão continuar trabalhando aqui com vocês. Nem eu depois dessa. Mas o Renato não vai ver esse vídeo tão cedo. É nóis. Valeu, viu? Isso aí. É nóis. É isso. Que brincadeira de mau gosto. Eu não quero, viado. Eu peguei trauma. Não quero mais. Eu não tava conversando mais com a Kavik, tá ligado? Não tava. Eu não tava conversando com ela. Depois do desafio, gente, eu se liga. Eu conversei mais com ela. Ela foi viajar também. Vai, viado. Não quero mais nem conversar, viado. Nem de brincadeira. Não, eu não sei se eles tão brincando. Eu não sei, né? Mas, mano... Ele judiou a doceia. A Carol não teve nenhum coração. Ele pegou de verdade, mano. Não, melhor você ficar longe. Mano, e eu tô com o braço que eu caí da vaca? Não. Não sei se você precisa gravar, né? Do boi, né? A Carol, eu acho que ela foi um pouco sem coração. Nessa parte, né, meninas? Nossa. Agora perdeu, né? Chega, chega. Na verdade, eu não quero me relacionar mais com menino nenhuma, viado. Isso. Você vai se relacionar com homem? Como assim? Pode ser. Eu acho que agora você tem que tirar esse momento pra pensar. Tá doendo pra caralho, mano. Não, você foi... Você foi ralado no chão. Eu fui. Ele foi me puxando de verdade, lazarento, velho. É, mas a gente tentou tacar ele na piscina também. A gente tentou tirar ele. Ele ia levar você, mas nós iria todo mundo junto. Entendi, Renato. Você vai trocar a Kavik por ele, então. Hã? É... Agora tem sentido. Enfim, eu acho que só então pra finalizar... Só um espacinho... Sai daí, braço. Então assim... Mas é uma trollagem o tempo todo, é isso? Não, não sei. Pra mim... Assim, não cabe, né, mãe? Pra mim a Kavik tá ficando com ele mesmo. Eu também acho. Mas não cabe. Não tem como. Não cabe. Olha o jeito que ela olha pra ele. Cientificamente falando, não tem como. Não cabe. Se Deus fez, é porque cabe. Eu ia falar aí. Cara de thumb. Então é isso, Rê. Fica bem. Deixa essas meninas vão pra lá. É, Amandinha? Eu? O que você ia falar sobre essa frase? Deixa eu... Acho que... Tamanho é proporcional. Calma aí. Eu vou falar. Assim... A Kavik é larga, hein? O quê? Não, tipo... Sortuda. Sortuda. Aqui no Paraná a gente fala larga, sortuda. Ah, tá. Para proteger ela, né? Sim. Ela precisa do homem. Larga, muito larga. Sortuda demais. Ela precisa do homem pra cuidar, né? Já que você... Tipo, você não falou, você é larga, hein? Tipo, você é sortudo. É, tipo, você é sortudo, hein? Ganhando uma rifa. Ô, você é larga, hein? Tipo, a Kavik é larga. Vamos deixar o Renato descansar agora? O que foi, mãe? O que foi, mãe? O que foi, mãe? Larga, hein? O que foi, mãe? Alta mãe. Alta mãe. Alta mãe. Ei, Renato! Corre! Corre! Ai, meu Deus! Corre! Corre! Sai fora. Sai fora, não dá. Ele machucou eu também, mano. Ele sai arrastando, machucou eu, velho. Eu acho que, mano, já era. Kavik. Esquece. Mano, eu vou parar de brincar com as minhas. É, para, mano. Chega. Acabou, mano. Não vou mais atrás de nenhuma menina. Tranca a porta, tá? Acabou, acabou. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.